Vem cá, Gabriela Vem cá, meu filho Quero apresentar a vocês a minha filha, Gabriela Ela tem uma canção muito linda Que diz, Deus proverá E é uma bênção na minha vida Quero que vocês recebam com bastante alegria, Gabriela Gomes Boa noite, igreja É um privilégio muito grande estar aqui com vocês Muito obrigada, pastor Léo Lima Muito obrigada, pastor Silas E essa canção é uma canção que Deus me deu num momento muito difícil na minha vida E eu só me lembro de estar em joelhos e em prantos com o meu violão E uma canção que vinha do céu E eu queria compartilhar essa canção com você nessa noite Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E a minha fé será Recompensada E o meu Deus não valha Não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E a minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha Não Não falha Não falha não Não falha não Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Olho para o alto Vem o socorro Sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Mas nunca destruído Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã Mas o amanhã virá E a minha fé será Recompensada 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 E o meu Deus não falha Ele não falha Ele não falha Ele não falha não 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 vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem o socorro Sim Deus proverá Não vivo pela vista não Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé Deus prover Deus prover Deus prover Levante as suas mãos e cante isso Olho para o alto Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite Que você não vai viver pelo que a terra diz que é pra você viver Você não vai viver pelo que o mundo diz pelo que você vai viver Mas você vai viver pela realidade do céu sobre a sua vida Existe uma realidade do céu sobre a sua vida Em salmo 139 vai dizer que antes que eu tivesse vida Os meus dias estavam fixados no livro do Senhor Existe uma realidade de Deus sobre você Eu não vivo pela vista não Eu vivo pela Você vai sair ver pelo que você vai era Deus proverá Deus proverá Deus proverá Nós vivemos pelo que sai da boca do nosso Pai Nós vivemos pelo que sai da boca do nosso Deus Escute isso Deus proverá Quando a gente e a farinha voltam Quando a minha força se esgotam Deus proverá Deus proverá Mesmo o falho me faz andar Deixa eu te falar uma coisa Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia Deus proverá Quando a gente e a farinha voltam Quando a minha força se esgotam Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as ar Deus proverá Quando a gente e a farinha voltam Quando a minha força se esgotam Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar E mesmo o falho me faz andar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as ar Eu vivo pela vista Eu vivo pela Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu queria que você colocasse as suas mãos em direção a sua casa Sabe, um dos maiores projetos do diabo é destruir a família É destruir os conceitos de Deus sobre a família É destruir, sabe, com o divórcio e com a separação Coloque as suas mãos em direção a sua casa E com toda a sua fé Que você não vive pelo que você vê Bem-aventurados que não viram e creram Cante assim comigo Não vivo Não vivo pela vista, não Deus proverá Deus proverá Alho para o alto Então vem o socorro Deus proverá Deus proverá Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Você pode aplaudir a Jesus